Olá, bom dia! 10 horas e 52 minutos. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia, Amaral Augusto. Bonito paletal, Fernandinho. Eu tinha que elogiar o paletal hoje, meu amor. Tá bem bonito. Viu esse cinza com esse azul? Ótimo dia pra você. Combinou com o meu rosto e com o meu cinza escuro. Estilo berinjela. Estilo... É berinjela. É escuro embaixo. Uma refogada. Escuro embaixo e lilás em cima. É, igualzinha berinjela, né? Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Muito obrigada pela audiência. Os nossos telefones já estão ligados aí. Esperando pela sua ligação. 3307-1951-3307-3952. E o nosso zap zap também. 98177-2096. Muito obrigada pela audiência. A gente tá aqui com todas as informações da manhã, trazendo as notícias de última hora pra você que tá aí do outro lado. Tudo bem, vamos ao Agora Impresso. Tá aqui na minha mão já. A gente tava lendo aqui na hora do... Antes da gente entrar aqui. Alguns minutos antes da gente entrar no ar. Essa é a edição de número 947. É o nosso Agora Impresso de terça-feira que traz muitas informações, viu? Traz a coluna da Dona Fifi que tá bem aqui. Olha, você quer ficar por dentro das últimas fofocas aí das notícias nacionais e internacionais. Das celebridades nacionais e internacionais. Nessa terça-feira você também confere não só a coluna aí da Dona Fifi, mas também confere os ganhadores. Quem já levou pra casa o prêmio das Semanas Premiadas, viu? Todas as notícias aí que você aí de casa quer ter, receber e saber principalmente quem foram os ganhadores já do Semanas Premiadas, você também confere nessa edição de terça-feira. Então toda terça-feira tem esse balanço aí. Esse é o nosso Agora Impresso em mais de 800 pontos de vendas aí, espalhados por toda a cidade. Só 25 centavos e tudo o que te interessa. É isso que importa. Muito bem, Marcelo. A Jumar manda aquele beijo especial pra todos os jornaleiros que estão aí levando a informação nos sinais, nas paradas de ônibus, nos terminais de integração. Todo mundo ali unido pra essa grande corrente de informação da comunidade. Ah, um beijão pra vocês que estão aí todos os dias levando pra dentro dos carros, levando aí nos sinais essas informações, o pessoal que tá indo pro trabalho e tá indo aí chegar no trabalho já muito bem informado. Um grande beijo pra vocês, porque não é moleza não nesse calor. Quando tem chuva o pessoal fatura menos, porque molha o jornal todo e não pode ficar lá no sinal. Mas eles estão lá todos os dias firmes e fortes. Um grande beijo pra vocês. Marcelo, a Jumar falou com propriedade agora, né? Olha, né? Marcinha, deixa eu te falar. Uma outra opção pra você que não comprou essa versão impressa aqui do Agora é acessar o portal Em Tempo. Dá licença rapidinho, Marcia. Em www.entempo.com.br você tem todas as informações da capital do interior do Brasil e do mundo na palma da sua mão. É só acessar por meio do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook ou do seu computador aí no seu trabalho. Olha como é fácil. Você acessa www.entempo.com.br. Vai aparecer pra você essa homepage aqui. Sobe mais um pouquinho, diretor, pra eu mostrar aqui a marca do Em Tempo. Olha aí, vai aparecer a home do Em Tempo e nessa home você tem aqui logo os destaques, todas as notícias. E tá aqui as editorias, olha, dia a dia, política, economia, país, mundo, esportes, flips, opinião e tudo mais que você pode encontrar aqui no Em Tempo. Baixando aqui, olha, vamos lá, diretor. Você encontra as edições digitais do Jornal Em Tempo, não paga nada. Aqui não tem esse negócio de, ah, exemplar do assinante, conversa fiada. Você não paga nada. Você clica e tem acesso ao Jornal Em Tempo, o jornal que você lê e mais embaixo ao Agora, só o que interessa. Os dois jornais estão aqui nas edições digitais que você acessa por meio do Portal Em Tempo. Vou repetir o endereço eletrônico pra você que tá aí do outro lado. www.emtempo.com.br Lá você ainda pode, simplesmente enquanto está navegando na internet, acessar a Rádio Web Em Tempo. Tá bem aqui no cantinho, olha. Bem aqui no cantinho. É só clicar, você acessa e já vai ouvindo o melhor da música com o Lobinho, o Emi Fadu e toda a equipe que faz a Rádio Web Em Tempo. É muito fácil. Se quiser, você também baixa o aplicativo da Rádio Web Em Tempo e escuta no seu celular, tablet, smartphone, que são sinônimos, porque tá tudo integrado. Não precisa falar tanto, mas eu gosto sempre de falar. O diretor mostrou pra mim também os vídeos. Aqui na sessão de vídeos, você também acessa todas as edições do Jornal Em Tempo e do Agora, o seu programa da comunidade. Se você não teve a oportunidade de acompanhar as matérias da sua comunidade, é só entrar no www.emtempo.com.br. Vem aqui embaixo na sessão de vídeos, procura, clica e assiste. 10h57, Márcia Lasmar. Amaral, deixa comigo, você aí que tá do outro lado. Vamos saber agora o que a gente reservou pra você no programa de hoje. Hoje são 10h57, o programa da comunidade destaca hoje o julgamento do prefeito afastado de Quari, Adail Pinheiro. Hoje ele responde no Tribunal de Justiça do Amazonas pelos crimes de exploração sexual contra menores e responde também por ter contratado um funcionário ilegalmente pra prefeitura. E em Apuí, no sul do Amazonas, vereador do PSB, que era tido como defensor de crianças e adolescentes, é indiciado por abuso sexual de meninas, depois que vídeos que mostram ele com essas adolescentes em atos sexuais explícitos passaram a circular em redes sociais no município de Apuí, Márcia Lasmar. E ainda, Amaral, direto da comunidade, moradores do bairro novo relatam as péssimas condições de infraestrutura. Olha só, gente, ruas sem asfalto e muita lama prejudicam até os alunos na hora de ir pra escola. Muito bem, e ao vivo, Tatiana Sobreira traz a reclamação de moradores da redenção. A coleta de lixo não atende às expectativas e ela vai lá ao vivo checando a denúncia dessa população aí. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia a você, espectador aí do programa. Agora, justamente, viu, Amaral, aqui na zona centro-oeste, precisamente, aqui na redenção, na principal via que é a Campo Grande, com a Cubatão, segundo denúncia dos moradores, Há um ano e dois meses, quando acontece, eventualmente, sempre acontecia, o mutirão de limpeza do bairro. E há um ano e dois meses, não tem nada por aqui. A população está preocupada, não somente com isso. Aqui na rua, onde acontece, onde tem o principal movimento comercial, também estão preocupados com segurança. Estas e outras informações, diretamente ao vivo da comunidade, daqui a pouquinho eu retorno com vocês. Márcia Amaral, quero mandar um abraço para o Paraguai, para a minha querida Márcia Lasmar, né, ô do Paraguai? Tá ligado, Paraguai? Um abraço a você, viu, Márcia? Olha, isso aqui é uma gracinha, Mara Augusto, que ela está me chamando de Caboquinha Paraguaia, que a gente estava brincando lá no estúdio e ela veio com essa história de, não é, não, amazonense, não, eu nasci, mas estou na zona amazonense desde os oito anos de idade, quando eu vim para a cidade e agora nós chamamos de Paraguaia. Cheia de graça você, hein? Você não podia ficar sem essa, né, Tatiana Sobreira? Daqui a pouco a gente volta contigo. Olha, a bagunça começou cedo, mas a partir de agora, para você que liga para a gente e participa, direto de Tefé, Parintins, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri e Manacapuru, o programa agora sempre ao vivo. E apostos já está no ar. 11 horas e 3 minutinhos, estamos de volta com o programa da Comunidade Você do Outro Lado e pode participar conosco ligando para os nossos telefones. 3307-39-51, 3307-39-52. Dica para você que está aí do outro lado, quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Na TIM é assim. Com o Liberty Controle Express, por apenas R$ 29,90 mensais, você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil local e DDD com 41 e tem R$ 10 em crédito para mandar torpedos, navegar na internet e ligar para números de outras operadoras. É simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Se você não é TIM, mude já para o Liberty Controle Express. Se você já é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você, sem fronteiras. Amaral. Muito bem, são 11 horas, 4 minutos, vamos direto com informações da comunidade Tatiana Sobreira. Na tela do Agora, traz para a gente a denúncia de moradores que falam direto da redenção. Tinha duas coisas aqui, diretor, tinham duas coisas aqui. Mas, Tatiana, vamos falar da redenção por enquanto. É com você. É isso mesmo, Amaral. Olha, há mais de 40 anos, esse bairro é um dos bairros mais antigos e tradicionais daqui de Manaus, na zona centro-oeste e aqui também, além do forte comércio, o fluxo também de pessoas que sempre veem a redenção é tradicional. Mas uma das preocupações aqui do Silvanildo, inclusive até o subsecretário já chegou aqui no local, viu, Amaral? O subsecretário da CEMUSP. Mas, Silvanildo, vambora lá, então. Denúncia é sobre lixo, né? Acúmulo de lixo em Túlio, que está aqui há mais de um ano e dois meses, é isso? É isso mesmo, vamos lá, que a gente vai mostrar para a comunidade. Então vamos descer. Onde é que estão esses lixos? Aqui é a Cubatão. Isso, aqui é a Cubatão, o lixo está ao redor de toda a nossa comunidade, que já tem, como você falou, um ano e dois meses já nessa questão e começa por aqui, pelo nosso bairro, aqui pelo frente. Essa parte de lixo aqui, as pessoas deixam esse lixo e sempre passam o mutirão da prefeitura para recolher esses lixos, é isso? Isso, na verdade, nós não tínhamos uma parceria, né, que eles estavam passando conscientemente, só que agora esse, não sei o que aconteceu, que agora está com um ano e dois meses que eles não passaram. Essa é a informação que pode passar para a gente. Vocês tentaram entrar em contato com a prefeitura? Sim, nós já passamos dois ofícios para a prefeitura, não tivemos resposta e o último agora nós mandamos para o gabinete do prefeito. E aí o que tiveram como resposta de lá? Esse do gabinete do prefeito é atual, até agora nós não tivemos a resposta. Olha, estamos aqui, Amaral e Márcia, ao vivo. Sr. Evanildo, agora a gente já vai ter a resposta. O programa a gente já entrou em contato com a produção também, com a assessoria da prefeitura e o subsecretário já veio aqui conosco, que sempre nos atende com muita presteza. O que vocês vão fazer no caso aqui da Redenção? É, aqui na realidade a coleta é feita de segunda a sábado, diariamente aqui na Redenção. Foi feito um mutirão de limpeza no passado, estamos fazendo um novo cronograma, onde vai ser passado para todas as comunidades os mutirões de limpeza. E aqui na Redenção, especificamente, esse lixo localizado, que a maioria são de obras, isso aí não é responsabilidade. Mas é só de obra que tem, Vanildo, ou não? O que você diz aqui para o subsecretário? Não, na verdade são algumas denúncias de alguns moradores que estão pedindo e um levantamento que eu fiz geralmente com a Secretaria de Saúde que o índice de doença da dengue está crescendo aqui na Redenção. É por isso um grande motivo, não é só de obra. Tem alguns moradores que estão pedindo. Como ele falou, só tem um ano que ele fez, mas causa muitos problemas. Então um ano, então aí há um acúmulo grande, né? Isso representa perigo na casa das pessoas, subsecretário. É isso, a Secretaria está no contato diretamente com a liderança comunitária, que é o Mário, que é o responsável aqui pelo bairro da Redenção. Só um momento, subsecretário. Tom Amaral, vamos aqui, por favor. Vem aqui comigo, subsecretário. Estou aqui com o subsecretário. Pode falar, Amaral? Pois é, Tatiana. Estou aqui com a Marcia Lasmar, são 11 horas e 7 minutos. Queria aproveitar que você está aí com o subsecretário de Limpeza Pública e me veio uma dúvida, que eu acredito que você pode aproveitar a oportunidade para tirar. A minha dúvida é a de outros moradores, principalmente em relação àquele caso que nós registramos em que você esteve lá no Aleixo, de moradores que estão em áreas, cuja entrada do caminhão de lixo é praticamente impossível e que, no entanto, tem uma coleta a ser feita. Como é que a CEMUSP age nesses casos em específico? Tatiana, aproveite o subsecretário aí para responder essa indagação minha e dos moradores. Subsecretário Amaral e Márcia, uma das indagações e nossa peregrinação pelas comunidades, não somente o caso isolado aqui da redenção, mas nós verificamos também que algumas ruas o acesso à coleta regular de lixo é difícil. Ruas pequenas não conseguem entrar, então as famílias às vezes moram lá há mais de 10 anos e não tem uma coleta regular. Como nesses casos, o que a prefeitura pensa em resolver, que é constante isso no programa, esse tipo de denúncia? É, isso daí, principalmente no indivíduo de acesso, a secretaria está junto com as duas concessionárias, Marquise e Tumpex, fazendo um trabalho dentro das comunidades, verificando esses becos que não dão acesso à coleta e começar a entrar os funcionários fazendo a coleta porta a porta. Procede que estavam em greve, não? Não, não, isso nunca teve em greve. Isso aí, as empresas estão trabalhando normalmente de segunda a sábado, aos domingos as principais vias e alguns bairros são atendidos. Aqui no Aleixo a gente teve aí um grave problema, duas semanas quase as pessoas não tiveram coleta de lixo, porque não entrava além da rua que era estreitinha, não entrava. Por que isso? É, ali no Aleixo ali foi uma situação isolada ali naquela rua, onde o carro coletor estava tendo dificuldade, mas o maior problema lá é... Beco São Bernardo, Benedito, né? Beco São Benedito, lá no Aleixo, onde o maior problema lá é o hip-rap, que é o dentro da nossa cidade. Mas tem a rua lá também, Sr. Sacra? A rua, realmente, o beco, a parte do hip-rap. E na rua estávamos com dificuldade para entrar o coletor, hoje já está normalizado aquela situação. Aqui embora dá um prazo? Para o programa voltar direitinho e a gente mostrar que vocês estão aí? Embora dá um prazo, assim? O mutirão de limpeza, ela está sendo feita uma programação, mas a liderança comunitária, o mar, ele é informado. O morador que tem o seu lixo no quintal, ele informa a liderança e nós mandamos caçambas manuais para fazer essa... Pode ser? Então, desse um ano e dois meses, bora dirimir aí, vamos colocar aí menos de 15 dias para poder passar por aqui? Tem como, Subi? Não, isso aí tem uma programação. Tem? A secretaria tem uma programação onde eles vão ser informados. Agora, nós temos a informação diretamente com a liderança comunitária, ele, como faz parte da comissão daqui da liderança, ele tem, ele é o vice-presidente, ele tem o meu contato direto, eles me ligam para a limpeza de garapé, aqui dentro da Redenção, é um bairro que é atendido diariamente. Então, dentro desse seu cronograma aí, subsecretário, já tem uma data específica ou vocês ainda estão organizando o cronograma para que seja inserido o bairro Redenção no meio? Estão organizando tudo, eles já foram informados, isso aí vai ser informado o dia que vai ser feito o mutirão, tá? Não só aqui, mas em todos os bairros, nós estamos fazendo essa programação para informar todos os moradores. Mas, diante disso, eles têm o nosso livre acesso, os telefones da secretaria para fazer toda a solicitação dos moradores. É um bairro que é atendido direto... Então, acordo fechado, mãos dadas aqui? Mãos dadas, certo, então? Tranquilo, a gente esperamos que a prefeitura cumpra, o Zezinho que sempre nos ajudou e também faça esse trabalho conosco. Tá certo, então. Vamos fazer assim, Amaral e Márcia, eu retorno com vocês dos estúdios, porque daqui a pouquinho a gente vai falar também de outros detalhes e preocupação daqui da comunidade, não somente com a segurança, mas também a gente tem problemas de infraestrutura daqui do local. Esses detalhes a gente vai ver aí no decorrer do programa. Volto com vocês aí dos estúdios e com imagens daqui do local. Amaral e Márcia. Muito bem, são 11 horas e 11 minutos. Me dá um minutinho, Marcelo Asmar, nós vamos até a tela do programa agora. Me dá as imagens de lá da redenção, imagens do Sidomir Matos. Eu quero aqui fazer ainda um acréscimo ao comentário e agradecer a Semusp, que de pronto atendeu a denúncia da população. Só que esse tipo de lixo aqui não é obrigação da prefeitura recolher. Se o cidadão faz uma obra na casa dele, se ele faz uma ampliação, se ele constrói uma laje, se ele constrói um puxadinho, ele tem que ter a noção de que a responsabilidade de todo o resíduo causado pela obra e pela reforma é dele. Ele tem que contratar uma empresa para recolher esse tipo de resíduo. Um outro esclarecimento que é fundamental e que eu faço aqui para todas as comunidades que nos assistem é o seguinte. Não se pode colocar o lixo na rua sem que haja o mutirão de limpeza. E a prefeitura tem um serviço chamado João Limpeza, que é quando passa a motocicleta, quando passa o carro de propaganda volante, com aquele sistema de som, avisando quais serão os dias em que a equipe e do mutirão de limpeza estará no bairro, na rua, na comunidade para fazer a limpeza. Se o cidadão limpa o quintal, joga o sofá velho, a geladeira velha, tudo aquilo que não serve mais no meio da rua, sem que seja durante o mutirão de limpeza, ele vai causar um problema sério não apenas para ele, mas para toda a comunidade. É importante que haja esse consenso, principalmente que haja essa comunicação entre os próprios moradores para evitar esse tipo de constrangimento. E olha ali, acabei de falar da geladeira velha, rapaz, uma geladeira velha como essa, depois que ela acumula água, ela não vira só um criador de mosquito da dengue não, ela vira um balneário de mosquito da dengue. É inacreditável, só que o morador precisa ter consciência disso. Não tem como, por exemplo, na coleta diária, e essa é uma obrigação da prefeitura, entenda-se isso, viu? A prefeitura tem a obrigação de recolher aquilo que é lixo doméstico proveniente de varrição e de pequenos comércios. O lixo industrial não é uma obrigação da prefeitura, o lixo que é resultado de construção não é uma obrigação legal da prefeitura, isso está estabelecido em lei. Então, é uma lei, é uma norma e muita gente não tem conhecimento disso. Portanto, a casca da geladeira velha, isso aí não é obrigação da prefeitura levar. No entanto, a prefeitura faz o trabalho de mutirão de limpeza. Além das suas atribuições, para evitar que esse lixo, que, assim, por uma legislação mais moderna, seria a obrigação da própria indústria. Observe bem, aí a gente entra num mérito que é interessante ser discutido. Sabe a geladeira velha que você não tem mais como utilizá-la? Seria uma obrigação da indústria fazer aquilo que a gente chama de logística reversa. Essa geladeira tinha que ser retirada pela própria indústria que a produziu, levada a uma destinação correta. Só que aqui em Manaus, o que é que faz? A prefeitura faz. Além das suas atribuições de coleta regular de lixo, ela faz o mutirão de limpeza. E é nessas circunstâncias que esse tipo de material tem que ser descartado. E não todos os dias, ao bel prazer. Porque se é feito todos os dias, cria o acúmulo de lixo na rua, no bairro, na comunidade. Vai prejudicar o vizinho. Isso atrai rato. Restos de construção é um problema generalizado e que precisa ter a consciência da população para que parte dele seja solucionada. São 11 horas e 15 minutos. Daqui a pouco a gente volta a falar ao vivo, direto da redenção. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Márcia Lasma está pronta. É dica com ela. Pois é, Amara. Olha só, você que está em casa, sabia que varicel é o tratamento mais indicado para as varizes hemorroidas? Veja esse depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna, principalmente para dançar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha e ela falou, por que você não toma varicel? Eu falei, não custa nada tentar. Realmente, o cansaço passou, a dor passou e eu estou ficando mais tempo no baile, dançando e muito feliz. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma, não aceite outro. A venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e PharmaBem. Eu disse Angélica e PharmaBem. Amaral, volto com você. Se você é de casa, obrigado pela audiência, lembre-se, este é o Agora, o programa da comunidade e a sua participação é importante. Os telefones estão na tela, o Ricardinho está a postos, fazendo lá toda a parte de sonoplastia dele. Duvido colocar um lobo aí, rosnando, agora, Ricardinho, não coloca. Rapaz, o homem está rápido. E rápida também está a Tatiana Sobreira, direto da comunidade, com mais destaques pra gente. Tatiana na tela. É isso mesmo, Amaral. E rápido também a comunidade, a forma rápida, ágil que chega por meio da denúncia, como bem Amaral lembrou, telefone, o zap zap também, fique ligado, porque aqui o seu programa da comunidade, a gente vem até você. E segundo o seu Júlio, aqui diretamente da Redesão, nós já falamos com o seu Vanildo, que foi um dos denunciantes, falando sobre o problema do lixo, mas um dos problemas que preocupam aqui também, além da segurança, que a gente vai falar do local, é também a parte de trafegabilidade. Transporte público tem no local? Perfeito, bom dia Tatiana, bom dia Amaral, bom dia Márcia, bom dia a todos que estão assistindo o programa. Primeiro agradecer pelo espaço que a TV Amazonas em Tempo está dando para a comunidade fazer aqui as suas reclamações. Eu queria fazer duas observações. A primeira é que a empresa da linha 206, há dois meses... Qual é a empresa? A linha... É a 206. Nildo, qual é a empresa? Empresa da 206. Via Verde. Via Verde retirou a linha aos domingos, alegando que não há lucro. A comunidade não pode pagar por isso. Quem tem que arcar com os custos é justamente a empresa, porque isso é uma concessão pública. Então, isso é uma concessão pública, no momento em que fez, aceitou essa concessão... E participou da licitação e veio para cá, tem que abastecer também, né? A comunidade aqui não pode pagar por isso. Então, há mais de dois meses que dia de domingo não é servido a linha 206. E a diversão aqui no local? Tem como vocês se divertirem? Isso é um outro problema, que aqui em particular, a Prefeitura não tem políticas públicas para os nossos jovens. A Prefeitura fez uma pirotecnia dizendo que ali no CDC seria o centro de capacitação de lutas mistas, MMA. E se você for lá filmar, você vai ver o completo abandono. Fizeram a pena pintar, colocaram um tatame lá e disseram que seria o centro de referência de luta de MMA, né? E abandonado, deteriorado, lamentavelmente, a juventude que não tem como descoar toda a sua energia acaba indo para um lado negativo, que é usar drogas, etc e tal. Então, essa é a nossa preocupação, né? Um retorno da linha 206 e uma atenção maior por parte da Secretaria de Esportes junto ao CDC. Tá certo, muito obrigada, seu Júlio. Olha, e para driblar aí, falando aí do tatame do dia a dia, é o tatame de quem é empresário, que eu gostei já do seu medalhão. O senhor é torcedor do Flamengo, então torcedor do Flamengo é meu amigo também. O senhor é proprietário de um dos comércios aqui, essa loja precisamente, né? Da MCV Mouta. Tá, isso daí o senhor relata, eu estava falando com relação à segurança. Vocês sofrem também com relação a assaltos aqui, né? Isso, nós sofremos muito aqui, quase todas essas lojas aqui já foram assaltadas, eu presenciei vários assaltos, só jovens. É a falta de segurança. A viatura móvel que tem aqui, não adianta, os jovens, eles observam quando a viatura passa e aí eles vão atacar na hora que as viaturas passam. Então nós precisamos de policiamento a pé, trabalhando. Que era o baiano que era antigamente, que eles ficavam, Cosme e Damião, conhecidos. Isso, isso, isso funciona. Porque vai intimidar o bandido. Amaral e Márcia, a gente percebe também que aqui no fluxo da Campo Grande, além da segurança, os carros que fizeram, devido à reivindicação também da própria população, eles pediram para que a própria, o Manaus Trans colocasse a sinalização local e o Detran também, para que os carros ficassem estacionados somente de um lado da via, para que nos finais de semana, como o trânsito aqui é intenso, a gente verifica que não tem faixa de pedestre aqui na principal, para que as pessoas andem com segurança também. Os carros ainda continuam estacionados em cima das calçadas, obedecendo somente o lado direito, que a gente vê que mais lá na frente, onde funciona a feira, o mercado, fins de semana fica terrível. Sem falar também no fornecimento de água daqui do local, que está difícil, né? Há quanto tempo vocês estão sem o fornecimento de água, Silvanildo? Na verdade, aqui na Redenção, a água, frequentemente, ela vai embora. E não é regular, então? O fornecimento não é regular, mas há fornecimento? Há fornecimento, mas não é regular. Tem ruas que passam dois, três dias com água, tem ruas que é um dia e quando vem a água é bem fraca. Vocês já tentaram entrar em contato com a Manaus Ambiental? Tentamos, mas todo tempo o telefone é ocupado, ninguém atende, quando diz que é morador da comunidade, quando é representante da comunidade, eles não atendem. E os buracos também, eu vejo que aqui, em algumas ruas onde nós fizemos aqui a ronda com o nosso carro, a gente percebeu também, a gente sempre faz essa verificação, a gente percebeu também que algumas ruas estão terríveis de trafegar, né? Na verdade, tem algumas ruas, teve algumas ruas que foi feito, tapa buraco aqui com a secretaria daqui, mas temos algumas denúncias que as principais estão emburacadas. Está aqui um mototaxista que pode representar. O senhor é mototaxista e sempre está andando para um lado e para o outro aqui no bairro. É verificável também de que existem bastante buraco? É, sou mototaxista, bom dia, massa, bom dia, Amaral. Há 20 anos eu moro aqui na Redenção e está ficando difícil trafegar aqui na Redenção, porque todo ano faz aniversário da Redenção, 39 anos fez esse ano e nada muda aqui. É buraco aqui, a Campo Grande, vocês andaram aqui na agora há pouco, né? Pode constatar que a Gurupi também lá no final, na extrema com o bairro da Paz, é terrível. A Goiânia, que são as principais, né? Tem as outras também, mas aqui é terrível, tem revendado aqui, está difícil. É, Amaral, e segundo o próprio Detran, para que todo pedestre, quem tem que ter segurança é o pedestre. E se você trafega, não importa, via pública ou, como eles falam, as vicinais, as colaterais, sempre quem tem preferência é o pedestre. E a gente vai tentar atravessar, vamos pedir passagem aqui, ver se a gente consegue atravessar. A gente conseguiu atravessar? Se o Domi vai subir aqui, mais em frente, porque aqui, Amaral e Márcia, a gente tem também um grande comunicador que faz parte aqui do bairro e quer mandar um abraço especial para vocês. Esse é o famoso Boca de Ferro. Olha o Boca de Ferro aqui. Será que ele está lá dentro da cabine para dar o alô? Vai lá falar conosco lá. Esse, se o Silvio Santos perdeu o Lombardi, eu não vou perder o Lombardi, não. Tudo bem, meu amigo? Mande um alô para nós do Amaral aí. É isso aí, eu quero mandar um abraço muito carinhoso aí para a Márcia e para o Amaral e dizer que eu sou fã do programa e que todo dia eu assisto, né? A gente está aqui com a nossa radiozinha há 16 anos, né? Aí comunicando, informando e elevando a música. Balança aí, Silvio Santos. Muita gente, inclusive, né? Aí ajudando também muita gente aí que precisa. Está certo, Amaral? Está certo, então. Obrigada, querido. Fale o nome do Lombardi, o locutor aqui. Olha aí, eu tenho um negócio legal para te repetir aí, hein? Sorria sorridentemente, socialmente, no sucessão de sucesso que se sucede sucessivamente com sucessividade sem cessar. Só sucesse aqui na sua RG Publicidade, a sua rádio difusão local, diretamente da redenção, via satélite para teu coração, na comunicação em Guedes Califórnia, o gatinho da redenção, em alta definição. Eu adoro! Ó, bom dia! Amaral e Márcia, retorno com vocês, com vocês aí dos estúdios e com imagens daqui da redenção. Pode ir lá, Sidomi. Comissão especial aqui das óticas paiva, olha, óticas paiva. Vamos lá, Sidomi, faz uma panzinha aí. Óticas americanas, drogaria, redenção, todo mundo aí ganhando um reclame bacana da equipe do programa da comunidade. Vamos faturar, Ricardinho. Obrigado pela audiência também. Olha, eu quero agradecer a todos os telespectadores que ligam, participam e fazem a sua denúncia aqui no programa agora, o programa da comunidade. Quero dizer para você que está na redenção, que nós já entramos em contato com o Manaus Trans, em relação aos estacionamentos irregulares e também com a Manaus Ambiental, que deve mandar uma equipe hoje à tarde para checar o problema das falhas de abastecimento. Nós vamos mudar de assunto agora, daqui a pouco a gente volta a falar lá da redenção, que hoje está sendo julgado o prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro. E a repórter Marquinhos Pereira está acompanhando tudo lá no Tribunal de Justiça do Amazonas e traz para a gente detalhes neste momento na tela do Agora. Amaral, representantes de vários movimentos sociais estão aqui em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas. A todo momento, eles fecham a Avenida André Araújo. Esse protesto é contra a impunidade e eles querem impedir que o prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, tenha o pedido de habeas corpus aceito. Ele deve ser julgado hoje no STJ em Brasília. Aqui no Tribunal de Justiça são julgadas hoje três ações contra o prefeito. A primeira, ele foi condenado a um ano e dois meses de prisão. A segunda trata dos casos de exploração sexual infantil. e a terceira é um pedido de intervenção federal em Coari. Nesse momento, os motoristas que passam por aqui fazem um buzinaço apoiando o protesto. Eu volto com você, Amaral. Obrigado, Marquinhos Pereira, pelas informações. Então, esse daqui é o protesto das pessoas que estão ali em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas. É importante a gente ressaltar ainda que o primeiro processo aqui, Adail Pinheiro, foi condenado, deve responder aí a um ano e dois meses de prisão, é pela contratação irregular, não é isso, Marcelo Asmar? A contratação irregular. Isso é uma pena, porque essa condenação dá a ele o direito de responder em liberdade e simplesmente pagar medidas de ajustes com a própria comunidade. É, agora, Amaral, a gente tem uma informação aqui que, se eu não me engano, a produtora está passando para a gente que parece-me que já foi sentenciado o processo dele, que ele estava sendo acusado do crime de exploração sexual infantil. E, se eu não me engano, Luana está trazendo para a gente aqui, a Luana Lima, ele foi condenado a 11 anos de prisão em regime fechado. O que tira aí a possibilidade, a gente tem que ver aí os fundamentos do desembargador lá, do presidente, que acabou julgando esse caso aí, que está no TJ, no Tribunal de Justiça do Amazonas, se ele vai poder responder em regime aberto, se ele vai poder responder em liberdade ou não. Creio eu que, pelo fato de ele ter sido condenado a 11 anos por regime e ainda em regime fechado, ele continua preso. E aí entra a questão do habeas corpus que está sendo julgado no STJ, que foi interposto antes dessa condenação. Veja você, o que pode mudar a figura do julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça pelos ministros. A gente traz aí para você essa informação e a Marquinhos Pereira ainda está lá, vai trazer para a gente a atualização que você vai conferir no logo do programa aí, 11 horas e 45 minutos. Amaral. Pois é, outros detalhes você vai conferir logo mais no Jornal em Tempo, a qualquer momento durante a nossa programação. Eu acho difícil que esse habeas corpus seja vitorioso, porque outros três pedidos de igual modo foram negados e Adaiu Pinheiro já foi, portanto, condenado pelos crimes de exploração sexual. Isso é muito sério. Eu quero só saber se ele vai continuar sendo prefeito de Coari depois disso. Se a Câmara não vai, sabe, diligentemente pedir a cassação, o impeachment dele. Porque parece que a situação é sempre mantida de uma maneira ali, e de uma maneira muito submissa ao que faz Adaiu Pinheiro no município de Coari, ou a todos os crimes a que ele responde. Esses são só três, três que estão sendo julgados. O último é quanto ao pedido de intervenção no município de Coari, que, na minha opinião, já era para ter sido acatado. Coari não pode continuar sob o julgo de alguém que está condenado, agora, portanto, condenado por um colegiado. Então não tem como. Ah, mas é o vice-prefeito mesmo assim, é a mesma administração. Isso não é democracia. Marau, desculpa te interromper, mas se ele realmente for confirmado essa informação que a gente está trazendo aqui, dessa condenação dele de 11 anos, é muito improvável que ele consiga ser liberado até 2016. O fato é que ele, para voltar para a prefeitura, fica extremamente difícil, já que ele vai continuar preso e vai continuar cumprindo a sua pena aí, agora condenado, no Tribunal de Justiça do Amazonas, como um assediador de crianças, explorador de crianças. E aí, nesse momento aí, ele com certeza não vai conseguir ser liberado para, eventualmente, caso a Câmara não tome uma providência, retornar à prefeitura. Ele vai continuar preso e, efetivamente, vai ter que ser, óbvio, nomeado um outro prefeito, vai ter que se assumir aí um outro prefeito, o caso, o vice-prefeito dele. E aí, em 2016, tem eleições e aí o pleito acaba mudando, de qualquer forma, né, Amaral? Isso mostra, Marcelo Asmar, a condenação por exploração sexual mostra muito bem o fortalecimento das provas levantadas pelo Ministério Público, que foi quem ofereceu denúncia. Então, observe bem, são provas palpáveis de que ele realmente cometeu um crime de exploração sexual de crianças e adolescentes. E isso foi entendido pelo colegiado, pelos desembargadores, pelos 19 que formam o pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas. São 11 horas e 46 minutos na capital amazonense. Se você é de casa, obrigado pela audiência. Fique atento aos números do Agora, que estão aqui na tela do programa da comunidade. Sua participação é importante. Temos as linhas à sua disposição. O que é que é isso, hein? Começou a bagunça. Começou a bagunça do programa agora. Tem que respeitar. O que é que está acontecendo que eu não estou sabendo aqui, hein? O que é que estão achando aqui que eu não estou sabendo de nada? O povo nunca me conta porque fica com medo de estragar a surpresa. O que é, hein? Está na hora do segredo do cofre, Marcelo Asmar! Tinha que mostrar ela correndo, diretor. Tinha que mostrar a agonia dela, né? Me desespero, ninguém me avisa. Tinha que mostrar a agonia dela, diretor. Tinha que ter mostrado o ser humano, porque ela não me avisou. E aí, já sabe? Ah, vai começar a trabalhar. Já sabe? Não sei, não. Olha aí, ó. Olha o ser humano como é. Mas não sabe ainda? Não. Não sabe. Mas olha, você de casa tem a oportunidade de descobrir e concorrer a um celular, porque eu sei que é um celular que tem aí dentro. É um galo que tu sabe, né? Eu sei. Não sabe porque eu diretor disse pra gente. É lógico. Mas é claro, Marcelo Asmar. A Maritana Santos não pode participar. Mostra ali, Carlinhos. Não adianta ligar, Maritana. Não adianta. Não adianta. Ela estava com o telé... Não adianta ligar. Ela está pensando no celular, Disque. Segura aí, segura aí. Mas não adianta ligar. A Carmeirinha também. Não adianta ficar ligando. Não adianta ficar ligando. Não adianta ficar ligando. Está todo mundo querendo ligar aqui da redação. É, não adianta não. Marcelo Asmar, bota moral. Bota moral. O pessoal não pode participar aqui não, viu? O pessoal da redação, os apresentadores, ninguém pode participar não, viu? Você aí de casa, olha só, 11 horas e 48 minutos, está de volta o nosso cofre. E você pode participar. 3307-3954, o telefone que você vai ligar. Já posso dar uma dica, diretor? Vamos começar logo. Olha, a gente vai começar falando lá do Jorge Teixeira. E eu vou logo dizendo uma coisa. São três números ímpares e um número par. É um celular Galaxy da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada. E eu vou falar com o Jorge Teixeira. Alô? Alô? Quem está falando? Amor. Ramon? É. E aí, Ramon? Calma que eu não joguei o desafio de que tem que atender a Alô. Assina aquela animação. E aí, Ramon? Oi, Alô? Tudo bem? Tudo. Quer fazer a tua dica aí? Vamos lá jogar a tua sugestão. São quatro números. Três números ímpares, um número par. Tá. Agora, peraí que o diretor está dando outra dica. A sequência é a seguinte. Um número ímpar, um número par e os dois números ímpares. Números ímpares. Atenção. Lá vai. É contigo, Ramon. Vai, Ramon. É com você, Ramon. Vai, Ramon. Um. Um. Primeiro número do Ramon. É um número ímpar. Um par e dois ímpares. Dois ímpares. Quatro. Quatro. Três. Três. Sete. Qual é o último? Sete? É. Atenção, Ramon. Não acertou. Não acertou, Ramon. Mas o pessoal de casa aí que está ligando, fica atento aí às sugestões aí do diretor e também quem está em casa aí que já está errando. Já fica sabendo, hein? A gente vai sair lá do Jorge Teixeira e vai lá para o Novo Reino. São 11 horas e 49 minutos. Eu quero falar com você que está em casa. Alô. 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 Por que eu estou falando? Maria Santiago. Maria? Santiago. Maria? Maria, dona Maria, minha filha. Dona Maria lá do Novo Reino. Olha, começou a partir de avião. Maria Santiago. Tudo bom, Maria Sebastiana, né? Vou chamar de dona Maria, tá bom? Tá bom. Maria Santiago. Santiago. Isso porque eu falei um posto disso aqui para mim no meu ouvido. Caiu a ligação da dona Maria. A gente rolou e rolou com o nome dela e caiu a ligação. Diretor, prepara aquele copo. Aquele coponete, assim, aquele maceta, furrudo. Prepara lá. Não, não faz isso com o meu orifício, não. Sai daí. João Paulo, atende alô animado, porque eu sei que é difícil conseguir a ligação. Vamos lá, alô, João Paulo, alô. Alô? Oh, quantos anos você tem, minha filha? Eu tenho 13. 13? Uhum. Qual é o teu nome? Raimara. Raimara? Não. Raimara, minha filha, vai lá, me diz teus quatro números. Mas qual é o nome do meu? Três. Três. Sete. Sete. Um. Um. Quatro. Tem que prestar atenção na dica do diretor. O diretor já começou o segredo dando dica. É um número ímpar, um número par e dois números ímpares. Aqui dentro tem o telefone da Bruno Celular, que fica lá na Rua Leu Vigil do Coelho. 3307-3954. 3307-3954. Pra você participar aqui do Segredo do Cofre. Fica na Rua Leu Vigil do Coelho, a Bruno Celular, número 502. Próximo ali à Praça da Polícia, no centro de Manaus. E lá tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm e HT. Opa! De onde? De onde? De onde? A gente sai lá do centro da Bruno Celular pra ir lá pro São José. E eu quero um alô animado, porque o segredo do Coelho tá voltando hoje, a gente tem que fazer festa pra ele. Alô? Alô. E aí, beleza? Alô? Oi, alô, beleza? Tudo bem aí, no São José? Com o que eu tô falando? Como é seu nome? Sérgio. 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 Sérgio, tá assistindo o programa, Sérgio? Sim. Tá assistindo o programa e já captou as dicas aí, né? Sim, com certeza. Então, diga-me seus números. Número 1. Número 1. 5. 5. 3. 3. 4. E o número 4. O Sérgio, lá do São José, que tá assistindo o programa, muito obrigada pela audiência, não acertou o segredo do cofre. O diretor já deu a dica, tem que prestar atenção na dica do diretor. Pega a caderneta, coloca lá, segredo do cofre bem grande e vai participando com as dicas que são dadas aqui, viu? E atenção, presta atenção também em quem tá participando e erra a combinação, porque também serve de dica pra você que tá em casa. Aqui dentro desse cofre, tem um celular Galaxy. Oferecimento aqui, ó, da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em tablet, palme, HTC e todos os celulares da onda aí, viu? E a Bruno Celular fica na rua Leu Vegil do Coelho, número 502. Passa lá, é lá no centro da cidade. 11h53, atender mais uma pessoa só, diretor, antes do intervalo. 3307-3954, é o seu telefone pra contato, pra ligar pra cá e participar do segredo do cofre. Presta atenção na combinação, o diretor já deu aí uma primeira dica pra você que tá em casa, hein? Alô? Caiu a linha, dá tempo, diretor, antes do intervalo? 11h53, atenção a qualquer momento durante o programa, até as 12h25, a gente volta com o segredo do cofre. Fique atento, você que tá aí do outro lado, hein? Participe, 3307-3954, mas liga só na hora que a gente chamar o segredo. A gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Falou que era pra chamar o intervalo. Não, Marcia, faz o seguinte, deixa eu chamar... Olha lá, Maral! Deixa eu chamar rapidamente a Marquise Pereira, que está à linha do programa da comunidade, atualiza pra gente as informações sobre o julgamento do prefeito afastado de Coari, Adair Pinheiro. Alô, Marquise, bom dia! Bom dia, Maral! A gente chama o intervalo porque a informação é realmente muito importante. Maral, o Tribunal de Justiça do Amazonas acaba de condenar Adair Pinheiro, do prefeito afastado de Coari, há uns e dez meses por vários crimes envolvendo aí a questão da explicação sexual de crianças e adolescentes. A decisão do crime, apesar de ter entrado com o pedido para atuar o julgamento, para interromper o julgamento, para que ele não acontecesse hoje, mas aí o tribunal julgou o pedido, que ativou que o julgamento terminou agora pouco, com essa condenação, a Lígia, a Adriana Salã, que é ex-secretária do município de Coari, e a senhora Maria Lândia, também foram condenadas, vamos falar, há dez anos e cinco meses, e a senhora Maria Lândia Rodrigues, há 11 anos, além deles, outras duas pessoas também foram condenadas aí por crimes que tratam do envolvimento, educador e cimento de instituição infantil. Agora um detalhe, Amaral, hoje no Supremo Tribunal de Justiça, por volta de uma hora da tarde, deve ser julgado o pedido de agressor, o Jadaí Pinheiro. Se o STJ deferir aceitar esse pedido, quando esse pedido chegar aqui em Manaus, já vai haver uma condenação pelo crime pelo qual ele está preso, teve a prisão preventiva decretada. Ele já está há um ano, mais ou menos, no quartel da PM, aqui na capital, preso. E agora tem a condenação aí por esses crimes envolvendo exploração sexual de crianças, de menores. Agora um detalhe, Amaral, esse é só um dos processos, tem outros cinco ainda em tramitação. E aí esse 50 envolve impropriedade administrativa, perdão, e a mesma contratação de escritores em concurso público. Agora, nesse momento, no Supremo Tribunal de Justiça do Amazonas, deve ser julgado uma outra ação contra o Jadaí Pinheiro. Mas essa é um pedido do Júlio Federal no município de Coari. Se o Júlio tiver o resultado Amaral, eu entro em contato. Muito bem, Marquinhos Pereira, obrigado pelas suas informações ao vivo, atualizando a gente aqui nos estúdios e você aí de casa, sobre todos os detalhes do julgamento do prefeito afastado de Coari, Adail Pinheiro, dezenove desembargadores neste momento, que formam o pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas, estão aí decidindo sobre a possível intervenção no município de Coari. No entanto, Adail Pinheiro já está condenado a 11 meses de reclusão por crimes de envolvimento em exploração sexual de crianças e adolescentes lá no município de Coari. A gente vai para um rápido intervalo, você de casa, obrigado pela audiência. O programa agora volta em instantes. Até já. Legenda Adriana Zanotto